Como que Federer, o maior cara hoje do esporte mundial... Tô olhando o pinto do Oscar, não disfarça. Tá. Bom, agora sim. Como que Federer, um dos esportistas mais conhecidos deste planetinha, gosta tanto deste programinha vagabundo a ponto de querer fazer parte deste programa? Caraca! A ponto de querer jogar tênis com esses vagabundos que fazem esse programa. Será que ele já assistiu? De novo, terceira exclusiva do Federer, mandamos o nosso número um fã do Belute entrevistar ele. Maurício Meirelles e Federer. Olha. Hoje o CQC vai entrevistar mais uma vez os melhores tênis da atualidade, só que infelizmente a gente não tá na Europa, nem nos Estados Unidos, a gente tá em São Paulo, Brasil, no ginásio do Ipirapuera. E essa quadra será o palco principal onde passaram todas essas estrelas. Obviamente não vou falar com elas agora porque tem muita gente. Eu vou num lugar mais reservado. Quem que tá vindo aí? O que que tá acontecendo aí? Eu não sei. Tá sabendo? Acabei de chegar agora. Acabou de chegar aqui, o que que tá acontecendo? Não sei. Você conhece aquele cara ali? Já ouviu falar em Roger Federer? Você não faz ideia. Você gosta de tênis? Também não. Vai vir um cara chamado Roger Federer pra cá. Isso muda a sua vida? Não. Pô, hoje é um dia inesquecível, né? É, vai chegar aí uma pessoa, né, boa, né, profissional de tênis, né? Deixa eu tentar entender. Você, tipo, é uma Maria Raquete, você veio tentar um namoro com o Roger Federer, quer ter um filho dele. Não, eu já tenho três filhos, maravilhoso, eu não preciso. Mas é com algum jogador de tênis? Não. Como o tênis mudou a sua vida? Ah, é, mudou porque descansa muito, mais confortável e o sapato fica calorzão que a gente bebe aqui. Aí o sapato cansa mais o pé. Não, tô falando de esporte, o tênis. O tênis? Ah, não curto muito, não. O Tsonga é muito fã do Pelé. Da última vez que eu falei com ele lá no US Open, eu dei uma camiseta do Brasil autografada pelo Pelé. Só que não era o Pelé que autografou. Dá uma olhada. Vamos dar uma sacaneada nele? Eu vou autografar a camisa como se fosse o Pelé. Ah, that's crazy. Mas pra gente se desculpar, manter uma boa relação com ele, a gente tá trazendo um vídeo do Pelé pra ele, não falando diretamente com ele, mas falando com o Neymar. Mas como ele não entende português, a gente legendou em francês, falando que é pra ele, tá tudo ok. E vai dar uma camiseta autografada pelo Pelé. O original, não. Um cara com autógrafo um pouquinho melhor do que aquele que eu fiz. Tô aqui com o Tsonga, o Rai Tsonga. First of all, sorry about New York. Porque eu coloquei no meu salão. And everybody told me it's not the right signature. You can give me a revenge. If you want to pull my underwear, can slap in my face, can do everything you want right now. I think the best response is to be indifferent. I tried to bring Pelé here, but he's sick right now. But I recorded a video. Antes de desejar felicidade pra você, muita saúde, que Deus te proteja e que você tenha toda a sorte que eu tive na minha carreira, que você tenha, pra o bem do Santos, pra o bem do Brasil, pra nossa felicidade. Mas eu não entendo nada no português. Sim, mas você tem a legenda no francês. Sim, é isso que é a verdade? Sim, sim. Agora eu tenho um bom coração. E aqui é o seu t-shirt. Agora eu tenho um bom t-shirt. É o real? Sim, sim, o rei. Eu gostaria de dizer algo para Pelé agora. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu quero dizer, é um honra para mim, de qualquer forma, receber isso de você. E eu espero que você seja o melhor. Você me manda um t-shirt de Zidane agora. Você quer um t-shirt de Zidane? Sim. Ou você quer o cabelo? Você pode me dar o cabelo. Vamos, vamos. Ok. Eu estou aqui com a grande atração da Federer Tour, que é Belute. Não, eu não. Aquele cara ligado. Você, velho. A gente fez esse evento todo para você ganhar dos caras aí. Você sabe que está ligado que foi isso, né? Pô, mais ou menos. Vamos ver, né? Como é que vai ser a reação de perder para o Federer no Brasil? Vai ser péssima, né? Vamos fazer uma aposta. Quantos games, quantos pontos você vai ganhar? O que você acha? Não, games não. Vou ganhar um jogo, pô. Vai ganhar um... Não, pera aí. Pera aí. É Belute mesmo? É Belute mesmo? Se eu lhe dar um ringe de diamante, você vai me casar? Eu vou pegar e correr. Eu tenho um ringe de diamante. Ah, é um pequeno de diamante. Sim, agora nós podemos casar. Está progressizando. Eu quero dizer, é um pouco pequeno. Não mais desculpas. Vamos casar. Stop playing comigo. Você está playing comigo com meu coração. Você é muito agressivo. Sim, agora eu estou agressivo. Uma atitude boa. Sim, uma boa atitude boa. Eu gosto de flores. Sim. Você gostaria de saber algo em português? Eu posso te ensinar. Eu gosto da língua. Eu acho que é maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Ok. If you want to order some food in a restaurant, what should you say? I don't know. What is that? Ah, please, bring me a meal. It's passing a waitress right now. What you should say? Ciao. I've heard that you would like to be an actress. Is that true? Absolutely not. No? No. Because I would like to play a scene with you. Ok. I hear... Oh, I like that hat. Can I take the hat? Ok. I want to take the hat. The script is... The scene is that I'm a very sexy man. It's fiction, ok? And I play you the song of love for you to fall in love with me. And after the song, we kiss, ok? It's a... It's a movie. Who wrote this stupid script? My father. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem aqui... Now, it's your turn. It's your turn. My turn to do what? Kiss. Yeah, right. For this? You think you deserve a kiss for this song? You deserve an Oscar, this. You get a hug. Ah, tá bom. You can blow my kiss. Come on. Oh... Eu tô aqui com a Zarenka, número um do mundo. Wozniak, que também já foi número um do mundo. And I'd like to propose... Proposing? Proposing you to marry me. Where is your ring? Oh, my God. I gave to my... What is he doing here? I'd like to do a challenge, ok? First of all, what's your favorite color? Black. What's your favorite color? Blue. Advantage. Vika. Your favorite drink? A glass of red wine probably would be the best option. Carol? I'd like water. Advantage. Vika. You just like Vika. You just wanna go... You're trying to lose. It's fine, you know? No, no, I'm trying to lose. No, no, come on. Be competitive. I know you like Vika. Would you date a poor and ugly man? Well, he has to be at least funny. Yeah, I have to go. He has to have a personality done. And the winner is both of you. Come on, let's have a dinner. Vika, here you can go. She doesn't... It looks like she doesn't eat anymore or something. You're more hungry than her. I'm so hungry, you know. Hungry... Hungry of me. Did you watch the movie Dumb and Dumber? Yeah. And she goes... Not really, maybe one in a million. And the guy goes... Otherwise, I have one chance. Yeah, okay. I have a chance. Yeah, oh my God. Thank you very much. So, here is one kiss, okay? Ah, okay. I'm sorry, I want to give you two. I'm sorry. If you want to give me five, you can give me. But not here. Are you missing me? I did miss you. A lot? A lot. People said to me that you cried a lot in Basil when Felipe was in my place. Yes, I expected you there and then Felipe showed up and I was like, oh, no. It's not the same. It's not the same. People don't believe that we are best friends forever. People don't believe it. BFFs, you know. BFF. Yeah, exactly. We are. So, do a heart. Do it. But can you stop maybe calling me the whole time? You call me the whole time? Yeah, because I'm missing. Invite me and, yeah. Let's go out tonight? We can, yeah. Yeah. Well, I have the match. You have to come see my match. All the time this match. Exactly. Always tennis, tennis, tennis. You are appearing in our TV show more than our TV host. I know. Yeah. But haven't you gotten enough of me slowly? Maybe like saying, okay, Federer, we've done three times now. You know, you want more? Yeah. And now it's message that I'm in Brazil, right? What is that? Your first salary as a member of our TV show. Thank you very much. Come on, come on. Show. 50 reais. It's almost $25. So, what, every show I get it? Or just every four shows? No, it's forever. It's four TV appearances, $25. Okay. Well, that's okay. It's fine. I didn't expect it. Okay. So, I'm very happy. And I'll pay for the drink when we go out. Very nice. Very nice. You can drink some caipirinha. For instance, exactly. Are they expensive here or not? Give me a guess. Okay. Oh, you got me. Okay. And Djokovic was here in Brazil last month. Right. In Rio, right? In Rio to play against Guga. Did you know about it? Yeah. And he impersonated Guga. Oh, yes. I saw a picture, yes. Are you going to impressionate Belucci? No. Why? You think I should? Yeah. But it's hard, you know? No, I have one thing. Okay. It's Belucci racket. What is this racket? It's like if you serve the big serve and then he couldn't return it and he went through. Exactly. Exactly. Yeah. He's so powerful. Please, please lose this game with Belucci. I know. Be a good person. I will be a good guy. I will have a good time. Because I bet on him. All my money, I bet on him again. But you want to do that? Please. I'm feeling pretty good at the moment. Let's share this profit. I'm not allowed to do betting on tennis matches. Well, it's against the law for us. Remember in New York, I beat you on Rock, Paper, Caesar? You did. Rock, Paper, Caesar. Oh, my T-Ceasar! Well, let's do a rematch for other game. Okay? Tell me. Pick a number. Two. Three. Oh, my God. Thank you, Chris, Roger Federer. Meu melhor amigo do mundo. Valeu, CQC. Tchau, tchau. Rock, Paper. Cara, o Federer, tão bonzinho com o CQC, que perdeu o jogo pro Belucci. Pois é, incrível, é verdade. O Maurício, essa coisa, pediu pra ele perder o jogo. O cara, não sei se foi por causa disso, mas perdeu o jogo pro Belucci. E Maria Sharapova, me diz, o que é Maria Sharapova? Será que é possível definir o que é? Pra mim só tem uma coisa mais gostosa do que essa moça. O quê? O nome dela. Sharapova. Delícia de nome. Sharapova. Sua Sharapova. Charapova. Quero ver sua Sharapada. Um beijinho na Sharapova. Será que é isso quando ela se apresenta? Qual o seu nome? Pova. Sharapova. Não é igual James Bond. Agora, o CQC parece uma instituição de caridade, dando aquele cheque gigante. É verdade, é verdade. De 50 reais. Pra Roger Federer, um cara ganha milhões de dólares. É isso mesmo. Aconteceu isso comigo. Lembra o ano passado que a gente fez aquele show Beneficente e tal? Sim, claro. Aliás, a gente vai fazer amanhã. Vamos fazer amanhã. Casa do Zezinho. Banquinho pra três da Casa do Zezinho. O que aconteceu? Peguei um cheque de 50 mil na mão. Os caras entregam pra instituição. Falei, o quê? Rapaz, 50 mil? O que aqueles ranhentinhos vão fazer com 50? Você não entregou o cheque? Não, Taz. Mas eu peguei, dei 10 mil em grana, nota de 1, que é pros caras se divertirem e tal. Peguei o cheque e ó... E o quê? Tá aplicado embaixo do colchão. Na minha casa. Você depositou aquele cheque gigante. É, tá lá guardadinho embaixo do colchão pra ele ir rendendo. Nossa senhora. Vai rendendo. Legal, é um gênio o Marco Lucchi, né? Entende tanto de finanças, né? Ele está para as finanças, assim como o Geraldo Alckmin está para a comédia. É bem possível.